Quem quer Playstation? Aqui não é o bom dia, mas adoramos companhia. Vem pra cá Mirela e Ceará! Bateu nostalgia, né, Bia? É o símbolo de uma geração. É muita empolgação. Pezinho no chão, porque... Chegou a hora do jogo mais polêmico do SBT. Com quem do pânico você não trabalharia mais? Qual amigo do Ceará que você não suporta? Fala, fala. Fala, fala.